Em uma sala, há, no total, 40 pessoas com as formações A, B ou C, apenas. Seis delas têm exatamente as três formações. Em se tratando de pessoas com exatamente duas, sabe-se que somente oito têm as formações A e B. Somente dois têm as formações B e C. E somente quatro têm as formações A e C. Sabe-se que o número de pessoas com apenas a formação B é igual ao número de pessoas com apenas a formação C. E se nela há exatamente 34 pessoas com a formação A, então é verdade que o número de pessoas com a formação B supera o número de pessoas com a formação C em... Então, família, pelas características, essa é uma questão que envolve a ideia de conjuntos. Sempre que você se deparar com uma questão, com a ideia de interseção, conjuntos. E para resolver esse tipo de questão, nós vamos utilizar aqui a ideia dos diagramas. Está legal? Nós vamos utilizar aqui os diagramas. Então, está aqui, três conjuntos. Temos aqui três conjuntos. A, B e C. E o total seria quanto? 40. Legal. Aí, a gente começa sempre pela interseção. Esse é o bizu. Aí, ele fala aqui, ó. Seis deles têm exatamente as três formações. Então, aqui seria seis. Aí, vamos lá. Em ser tratando de pessoas com exatamente duas formações, então, ele está falando aqui, tem uma interpretaçãozinha aqui. Essa questão está mal formulada. Ele está querendo dizer apenas duas formações. Ele não foi muito claro ali. Ele está querendo dizer isso. Pessoas com somente, com apenas duas formações. Sabe-se que somente oito têm as formações A e B. Então, é aqui, ó. Apenas A e B, ó. Oito. Seria esse espacinho aqui, ó. Somente dois têm as formações B e C, tá? Quando ele fala B e C ali, é no sentido de apenas B e C, tá? Senão, a questão não teria nem coerência, tá bom? E depois ele fala que somente quatro, apenas quatro, têm as formações C e A. Então, esse espacinho aqui seria quatro. Tá legal? Então, é no sentido de apenas, somente C e A. Tá legal? Porque se você não interpretar nesse sentido, tá? A questão teria que ser anulada. Mas eu coloquei porque eu achei a questão interessante, beleza? Sabe-se também que o número de pessoas com apenas a formação B é igual ao número de pessoas com apenas a formação C. Então, se aqui é X, aqui também é X. E que há exatamente trinta e quatro pessoas com a formação A. Então, trinta e quatro é isso tudo aqui, ó. Só que já tem gente ali na tua festa. Tem quantas pessoas ali dentro? Ó, seis mais quatro, dez. Né? Dez mais oito, dezoito. Trinta e quatro menos dezoito vai dar dezesseis. Trinta e quatro menos dezoito vai dar dezesseis. Agora sim, a gente vai matar a questão. Se eu somar essa galera toda, tem que dar quanto? Quarenta. Só que malandramente, para não ficar somando um a um, eu já sei que o conjunto A, que o conjunto A, que é isso tudo aqui, ó, tem quanto? Trinta e quatro. Então, eu já economizo tempo. Então, na hora que somar, é só eu colocar ali, ó, trinta e quatro mais X, ó, mais X, mais dois, mais X. Isso tem que ser igual a quanto? Quarenta. Olha como eu ganhei tempo. Vai ficar dois X mais trinta e seis é igual a quarenta. Dois X é igual a quarenta menos trinta e seis. Quarenta menos trinta e seis vai dar quatro. Quatro dividido por dois vai dar dois. Então, X é igual a dois. Só que ele está perguntando o que na questão? O B supera o C. Então, vamos lá. Eu tenho que achar aqui a quantidade do B e tenho que achar a quantidade do C. Então, olhando ali, ó, vou substituir, obviamente, né? O X. O X vale dois. É isso? O X vale dois. Então, aqui é dois e aqui é dois. Então, vamos lá. O B. O B é isso tudo aqui, ó. Então, se eu somar ali, ó, dois mais dois, quatro, mais seis, dez, mais oito, dezoito. Então, o B tem dezoito. Se eu somar o C, o C é isso tudo aqui, ó. Ó, o C é isso tudo ali. Vamos lá. Dois mais dois, quatro, mais seis, dez, mais quatro, quatorze. Então, dezoito menos quatorze vai dar quatro. Gabarito, letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática que nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios, ele é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo pra você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio e fazer diferente de todos que estão estudando pra esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada tá toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu tô falando do líquido, só pro ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o teu salário, o primeiro salário, já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30 e 72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. 297, você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar, é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp 21-97029-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu.